Música Aqui pai, ó, ó, ó o talento, ó, ó, salve, salve família treslagoense, esse animalzinho de grande porte chegando aqui pra falar de esporte, eu sou Israel Espírito e agradeço a você pela companhia, a sua dose de endorfina diária, ei meu amigo, que emoção nessa noite e nessa madrugada, hein, ó, fique atento, fique atento, Brasil é ouro na vela com a Martina Igrael e a Caena Cunzi, Brasil é bronze com Alisson da Silva nos 400 metros com obstáculo, rapaz, haja fôlego, ó, e também no programa de hoje nós vamos falar aí dos problemas mentais que enfrentam os problemas, tenho visita, a psicóloga Cláudia está aqui comigo pra falar aí dessas questões que todos os atletas, as pessoas enfrentam neste mundo moderno, também chegou ao mundo do esporte, na verdade já tinha chegado há muito tempo, né, só que agora com a americana Simone Biles, realmente explodiu aí essa questão dos problemas psicológicos. Estou no Facebook, põe aí diretor, facebook.com.jpnews e também Facebook Cultura TVC, porque por lá você também pode participar, fazer parte deste time, basta mandar a sua mensagem e outra coisa, que bacana, vai concorrer a prêmios, não é não, Rosildo? Sim. Daqui a pouco vou te mostrar o prêmio que a gente vai sortear, está aqui, ó, Cultura TVC e Facebook JP News MS, você é meu convidado a mandar a sua mensagem, combinado? Estou te esperando, hein? Olha só, tem também, já colocou aqui o meu GC aí, meu amigo? Quero ver o meu GC aí na tela aqui. Não fez. Não fez ainda? Ah, não, Israel Espino estava lá já, não é? Está difícil, hein? Esses são os meus amigos, viu, Rosildo? Meus amigos. É, manda mensagem aí para esse cara, para e larga tudo o almoço, porque começou o RCN Esportes, tem prêmio, você pode participar, estou aqui na live, te esperando a sua mensagem. José Zezinho, abraço, a Alessandra Marcondes também, a Thaís Sueli, já estão comigo, ó, pode comentar à vontade. Gente, vamos ao nosso resumo olímpico, que madrugada, na verdade começou ontem à noite, né? Eletrizante em Tóquio. Olha só esse fera aqui, o Alisson dos Santos. Aqui, ó, esse aqui é o malvadão. Para quem não conhece, Alisson dos Santos conquistou a medalha de bronze nos 400 metros com barreira. Está achando que é fácil correr e ainda saltar? 46 segundos e 72 centésimos. Aô, gurizão, mandou benzaço mesmo, meu guri. Valeu, Alisson, medalha de bronze. Teve ouro no início da madrugada com as meninas Martini Grael e Caena Kunze na vela. Está aqui as meninas do Brasil. Que, ó, vamos falar sério, hein, gente? As mulheres estão fazendo aí, ó, que muito marmanjo não faz, hein? Parabéns a Martini Grael e a Caena Kunze. Ouro na vela Fortnite FX. Chique no meu inglês, hein, Rosildo? É, meu amigo. E o Abner dos Santos gigantou, ó, um monstro no ringue. Conquistou a medalha de bronze para o Brasil no boxe. Esse aqui é monstro, hein? Monstraço mesmo. Rapaz, está achando que acabou? Não acabou. Teve jogo da seleção de futebol hoje de manhã, às quatro da matina aqui para o Mato Grosso do Sul. Que jogaço, 0x0 no tempo normal, na prorrogação, e aí foi para os pênaltis. E o Brasil despachou o México, Arriba México, vai mais cedo para casa. 4x1, está aqui a seleção brasileira de futebol, que despachou aí os mexicanos. Acabou, Israel? Não, não acabou, meu amigo. Você está achando que é fácil maratonar? Começa 10 da noite e vai até agora cedo. Porque no vôlei, o time brasileiro masculino, atual campeão olímpico, derrotou o anfitrião, o dono da casa. Jogamos água no chope do japonês lá, hein? Derramamos água lá no chope do japonês. 3x7x0 nesta terça-feira. Só que é o seguinte, cara. O problema vem agora, hein? O problema vem agora. Porque o Brasil vai enfrentar o comitê olímpico russo. É uma pedreira. Os caras são fortes demais, gigantão mesmo na rede. Então aí o técnico reunião vai ter trabalho. Boa sorte aos camaradas aí do vôlei de quadra. O jogo acontece na quinta-feira. É, meu amigo. Chá e suco de maracujá, porque esse jogo é daqueles, ó. De queimar a pestana. Vamos para o quadro de medalhas lá no... Olha o Japão. Tá certo isso aqui, produção? Eu acho que não, hein? Puxaram errado esse quadro aí, produção. É outro quadro já. É, porque o Brasil já tá com duas medalhas de ouro e quem tá na frente é a China. Depois a gente corrige isso aí, produção. Vamos ficar atentos aí, meu irmão. Ó, aproveitar, já que nós estamos já aproveitando esse espaço aqui. Rosildo, passa pra mim lá o presente lá que eu tenho que dar pro dia dos pais. Ó, Domingão agora é o faqueiro que tá em cima aí, o faqueiro aí, ó. Domingão é dia dos pais e você que sempre faz aí aquela mercadoria pro seu pai. Chegou a hora de você retribuir, né? Ó, esse faqueiro que o RCN Sports vai sortear pra você. De que forma, Israel? Simples. Aquela selfie marota assistindo RCN ou acompanhando a gente no Facebook. Pra cá, Rosildo? Vai fechar aqui no quadrão bonitão? Ó, Rosildo. E por falar em fechar no quadro, esse meu cabelo, hein? Ô, Serrinha. Meu amigo Serrinha lá na Vila Piloto. Tô esperando aquela ligação pra gente fazer aquela permuta marota. Ó, o cabelo tá demais, Rosildo. Que que é isso, rapaz? Tem que caprichar. Nós temos visita aqui hoje. Ó, então manda sua selfie pro Facebook da Cultura TVC ou Facebook do JP News, que você vai concorrer aí a este faqueiro Tramontina. Meu diretor, vamos aproveitar que a gente tá com tempo também. Que tal rodar aí aquele merchan do mês de agosto, Agosto dos Pais? Tem como ou não? Pode chamar? Roda a VT. A promoção Presente na Sua Vida já deu 7.500 reais. Dia das Mães, dos Pais e o último sorteio do Dia do Amigo. Agora é a vez de você concorrer a 500 reais pra dar aquele presente pro seu pai. Sorteio dia 5 de agosto ao vivo no TVC Agora, às 11 da manhã, na TVCHD. Retire seu cupom, deixa e concorra. Atacadão dos sorvetes, drogaria Sete Farma, panorama materiais de construção, Cacá Variedades, churrascaria Gramadão, Casa das Cores, Pet Shop, Cat Dog, Postos BR, Nikkei e Paraty, Cerealista Pelição, MS Churrasqueiras, Tacata Calçados, Gás Avenida, seu gás ultragás com qualidade e preço bom. Promoção Presente na Sua Vida. Mais uma do Grupo RCN. A gente tá sempre presente. Presente na sua vida. Sobre essa promoção do Dia dos Pais, deixa eu chegar bem pertinho aqui de você aqui pra te falar um negócio. Tem suco de cevada isotônico que o Coroa gosta de tomar no domingo. Participe. Até eu queria, mas não posso participar. Tá rindo, né, Mari? Você também não gosta do mal feito, né? Aqui, pai, ó. Aqui, ó. Rápido intervalo e volto já. De volta com o RCN Esportes. Agora já estou com a minha convidada, Cláudia. Muito obrigado. Já é sócia aqui do nosso grupo RCN. Mas antes de falar aqui com a Cláudia, deixa eu mandar um alô para a Miriam Mello. Fala, Miriam. Brigadão, hein? O Ivanilso, boa tarde. E também a Elie Serrinha. Tamo junto, irmão. Ó, Serrinha. Tô esperando sua ligação, irmão. Dá uma olhada aqui no talento aqui, ó. Tô precisando daquele talento. E a Fátima de Souza Martins também está ligadinha com a gente no RCN Esportes. Agora, gente, ó. Vamos prestar atenção agora porque o assunto é sério. E os fomos problemas mentais que afetam as pessoas comuns. E claro que nos atletas não seria diferente. Põe na tela aqui para mim, meu diretor, por favor. De quem eu estou falando? Simone Biles. Se você vê ela com esse sorriso no rosto, é porque hoje ela foi medalha de bronze, né? Mas a Simone Biles levantou uma bandeira que chocou aí os Jogos Olímpicos de Tóquio. Porque ela desistiu de participar de outras provas da ginástica. Inclusive, que ela era a favorita. Isso mesmo, ela era a favorita. E ela desistiu porque ela estava completamente perdida. Sobre este assunto que eu converso com a Cláudia, que é psicóloga. Cláudia, ela acabou levantando uma bandeira de um problema de pessoas comuns. Mas o atleta também sofre. Sim, com certeza. Bom dia, Israel. Bom dia a todos que estão conosco nesse momento. Sem dúvida, ela levantou uma bandeira importante. Nós, da psicologia, a gente vê isso como algo assim, muito corajoso. Uma atitude muito corajosa da Simone Biles. Porque ela não pensou na opinião alheia. Ela não pensou na pressão externa. No que iriam dizer, ou seja, ela pensou nela. Então, sim, ela priorizou a saúde mental. Ela priorizou o que era melhor para ela. Então, isso é muito importante. É muito corajoso isso. Porque é muito comum a gente ver as pessoas cedendo as pressões. As pessoas indo ao limite do extremo da dor psíquica e emocional. E aí, depois, desencadeando uma série de efeitos negativos no físico, no emocional. Enfim, então, foi muito corajoso. E ela levantou a bandeira. Muito importante nesse momento a gente falar sobre isso. Agora, Cláudia, é sempre importante também a gente ressaltar que atletas, eles já têm uma cobrança imensa no dia a dia dos treinos. É aquela cobrança por medalhas. Porque o público de casa gosta de vibrar durante quatro anos, né? De quatro em quatro anos vibra. Numa Olimpíadas, numa Copa do Mundo. Mas esquece que é um trabalho de longo, de uma jornada muito grande para aquele momento tão pequeno. Essa carga também acaba interferindo? Com certeza, Rafael. Total. Total mesmo. É uma pressão, a gente sabe que os atletas, principalmente os de alto nível, como ela, sofrem uma pressão muito grande. Chega à exaustão mesmo. Ela mesmo, ela falou várias vezes que as dores físicas são muito grandes, mas que são suportáveis. Em contrapartida, a dor psíquica e emocional, ela é muito maior. Muito maior, né? E aí sim, ela cedeu no momento adequado. E abala mais do que uma dor física. Muito mais, porque o psicológico, ele manda no físico. Então, se nós estamos com o psicológico sobrecarregado, o físico vai sentir. E sim, é muita pressão. Essa pressão não é só no mundo dos esportes, com esses atletas de alto nível, mas está, de fato, em todos os segmentos da sociedade. A gente sempre sofre muita pressão. Nós, enquanto profissionais, sofremos pressão. Vocês, enquanto profissionais, sofrem pressão. Em todas as áreas, todos os segmentos da sociedade, em casa, na família. Em todo momento, nós estamos sofrendo pressões, querendo corresponder às expectativas nossas e também da nossa produção. A Cláudia continua aqui comigo, porque o nosso tempo é curto. Inclusive, o Edmilson já mandou um recado. Edmilson, segundo dia de programa, mas fica tranquilo que a gente vai acompanhar o futebol de Terral. Então, rápido intervalo, a gente volta ainda para falar desse assunto que é tão polêmico. Rapidinho. De volta com o RCN Esportes. Hoje, eu estou com uma convidada, a Cláudia, que é a psicóloga, para falar desses problemas mentais que também afetam os atletas. Falamos da Simone Biles. Agora, só para a gente encerrar aquela primeira parte da nossa entrevista. As raízes dessa pessoa, a vivência que ela teve, no caso da Simone, ela foi abandonada pela mãe. Ela foi, a mãe se perdeu, foi criada pelo avô. Ou seja, os traumas dessa infância também influenciam na vida adulta? Com certeza, Rael. Influencia e muito todo o histórico da base psicoemocional da criança. Ou seja, de cada um de nós, influencia na nossa vida, ao longo da nossa existência. Então, por isso que é muito importante olhar para a saúde mental, que foi a bandeira que a Simone levantou. O mundo tem que olhar para a saúde mental, principalmente nesse momento que estamos vivendo. Por falar nesse momento que nós estamos vivendo, quando surgiu esse problema, eu estava comentando com a Cláudia, eu fiz uma imersão no mundo esportivo durante cinco anos, sabia que isso existia, mas as pessoas acabam retraídas, querendo falar, porque agora é moda, né? Ah, amarelou, é mimimi, é frescura, mas não é nada disso. Não é nada disso. É muito, é sério e temos que olhar, sim, para o histórico. Apesar de que o histórico não nos define. A partir do momento que começamos a nos tratar, nós vamos deixando esse histórico e fazendo uma ressignificação nesse histórico, nessa base psicoemocional e, assim, resgatando a nossa autenticidade, entrando em contato com a nossa essência, né? E aí a gente consegue se equilibrar e olhar para a vida de uma forma mais tranquila. E se você acha que é um problema apenas que acontece lá nos Estados Unidos ou com um atleta de alta performance, eu vou chamar a sua atenção agora para um problema aqui dentro de casa, no nosso quintal. Roda o VT dessa atleta que é de alta performance, mas a ansiedade toma conta dela que ela acaba se saindo mal no dia do jogo. Roda o VT. A timidez ainda, você acha que ainda está pegando, principalmente na hora de entrar em ação para competir? Sim, muito. Muita timidez, muito nervosa com o que o povo vai pensar, se eu errar, e acabo errando. Mas isso a gente vai acostumando, né? Vai acostumando. Nesse jogo para o Brasil eu vou melhorar minha marca, para ter certeza que eu vou melhorar minha marca. E estou treinando de manhã à tarde para poder melhorar minha marca mais ainda, chegar nos 40 metros, que é o meu objetivo, e é isso. Camila, um abraço para você. Eu sou fã dessa menina. A Camila é atleta de Três Lagoas, de arremesso, de peso, de dardo. E aí você viu na entrevista, ela dizendo, essa ansiedade prejudica e ela assume, sim, muito. Sim, prejudica. E muito. Infelizmente, Israel, a gente sabe que a maioria das... Só desculpa, Claudio, interromper, estou falando de uma menina de 17 anos. 16, 17 anos. Sim, sim. Ou seja, saindo da infância para a juventude. Sim, saindo da segunda infância para a juventude e com essa pressão toda, sentindo todo esse peso, né? Essa carga. E ela, que bom que ela está falando que sim, a ansiedade está me prejudicando. Mas, infelizmente, a gente sabe que muitas pessoas ainda não conhecem o trabalho da psicologia, não sabem como que a psicologia atua, não sabem da importância da psicologia na nossa vida e como que nós precisamos desse suporte psicoemocional para sermos melhores em todos os nossos níveis, em todas as nossas áreas, né? Você falou em suporte, aproveitar que você tocou nesse assunto de suporte. Vamos ouvir agora o técnico, porque o técnico tem o papel do quê? De passar o conhecimento, né? Já fala, técnico, da modalidade. Roda o VT. Só o fato de você estar participando de um Troféu Brasil já tem um peso muito grande, já falou uma importância muito grande. Que são todos os atletas que podem participar desse campeonato. Tem que ter um índice, né? Tem uma série de coisas. Por simples fato de você estar presente no Troféu, né? Ou você falar, eu vou participar da competição. Não. Você tem que ter um índice, tem que estar ranqueado, tem que estar classificado para você, primeiro passo a chegar nessa competição. Aí você vê a importância que é esses jogos, né? Agora, com a Ana, nós vamos continuar nosso trabalho, vamos dar uma intensificada ainda um pouquinho mais no trabalho. Já o objetivo nosso agora é agosto, né? Então, nós temos praticamente dois meses para a gente trabalhar em cima. Vamos melhorar o resultado dela, se Deus quiser, né? Com o intuito de que ela consiga, né? A expectativa nossa, que nem eu falo para ela, vamos brigar para ficar entre as três, né? Sem pressão, né? Sem aquele objetivo de que ela tenha que fazer. Quando você começar a cobrar demais, pode até atrapalhar. Grande professor Reinaldo, Claudio, para quem não conhece, não sabe, Troféu Brasil é o principal campeonato de atletismo do Brasil, onde os atletas conseguem, inclusive, índice para jogos pan-americanos, no caso, era o índice para as Olimpíadas, e essas meninas estavam participando. Você vê o tamanho da carga que é? Sim, é sempre uma pressão muito grande, uma expectativa muito grande de muitas pessoas, né? E essa carga psíquica é sentida pelos jovens, pelos atletas, enfim. Mas em todos os níveis da sociedade, na verdade. E como eu estava dizendo, muitas pessoas, por não saberem como que é importante a psicologia na nossa vida, como que o suporte psicológico é importante, eles não aceitam, muitas vezes, ajuda, né? As famílias, às vezes, não levam muito a sério essa questão psico-emocional, não entendem como é importante e, às vezes, não buscam mesmo. Então, a gente vê muito preconceito. Inclusive, eu quero dizer que nós estamos com uma campanha em andamento, nós, da Associação dos Psicólogos de Três Lagoas, chamada A Psicologia e Suas Contribuições à Sociedade. Esse mês de agosto, nós vamos ter a nossa penúltima live, hoje, às 20 horas, pelo nosso canal do YouTube, a Psic.TL. Vão lá, se inscrevam, participem da nossa live com a nossa parceira, ela é conselheira suplente do Conselho Regional de Psicologia, aqui do MS, a Priscila dos Santos, ela vai fazer a nossa live hoje e o tema é o que é psicoterapia? Então, nós vamos falar sobre a atuação do psicólogo. Tá certo, Cláudio, nosso tempo acabou. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade. Obrigado pelo convite. Já marca na agenda. Esse tema tem que voltar a ser debatido aqui no RCN Esporte. Meu amigo, pra você, fique com Deus. E, ó, até amanhã. Tchau! 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 Obrigado.